A lenda do poço que grita Uma família composta por um filho, pai e mãe viviam no mesmo lugar Naquela época os pais eram muito rígidos e depois que o filho comentou uma besteira e errou O pai para punir o garoto trancou em um poço, do qual tinha atrás da casa, do qual o filho tinha muito medo Então o pai trancou ele ali e deixou pelo resto da noite E o filho não teve forças para tirar a tampa do poço, até porque o poço era muito fundo E toda vez que o menino fazia algo de errado, o pai repetia a punição e o trancava no poço Mas o garoto não aprendia a lição, ele voltava a fazer besteira e voltava a cometer erros E o pai voltava a trancar ele no poço como forma de punição Então em um desses castigos normais, quando ele saiu pela manhã para tirar seu filho do poço Para ajudá-lo na fazenda, o pai já encontrou ele sem vida Os pais decidiram comunicar às autoridades locais sobre o incidente Deram a desculpa que o menino tinha ido brincar perto do poço e acabou caindo nele E eles só vieram descobrir depois, quando foram olhar o poço No entanto, a vizinhança e as pessoas que moravam nas proximidades não aceitaram isso E sabiam o que acontecia com o garoto Em rebelião, trancaram seu pai e sua mãe em um poço e os deixaram lá até o fim de suas vidas Depois de alguns anos, coisas estranhas começaram a acontecer Os caminhantes que passavam perto do poço diziam escutar gritos de arrependimento do pai ou da mãe Vindo direto do poço Outros que passavam ao lado diziam que escutavam gritos de garoto Quando passavam perto do poço, acabavam escutando os gritos Às vezes, pessoas curiosas acabavam até abrindo a tampa do poço E esse som ficava mais alto, só que ninguém conseguia enxergar nada Ninguém sabe ao certo o que tinha naquele poço e de quem são os gritos Tchau, tchau, tchau! E aí